Música Fala moçada! Nossa primeira parada aqui no Uruguai foi em Punta del Leste e a gente passou o Réveillon A gente vai mostrar pra vocês um pouco das praias, dos museus e outros pontos turísticos Falar um pouco dos preços também Aproveitando pra pedir pra você se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo Nós estamos nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Pinterest, Flipboard Então vamos ao que interessa, Punta del Leste, o que fazer, preços e muito mais Música Como a gente só vai pegar o carro aqui no Uruguai depois de amanhã Nos restou andar com transporte público Então o que a gente está fazendo é usar o aplicativo Movit Que eu já usava o site antes, dessa vez eu baixei no celular e ele é ótimo Porque ele te avisa até quando você tem que descer, qual o ponto que você tem que descer Então a dica também é já estar com chip, já sair do Brasil com chip Pra poder usar os aplicativos Música A gente aproveitou que o dia está nublado pra visitar uma loja chamada Canoa Quebrada Que tem de tudo aqui, artesanato, souvenirs E dentro desse lugar também tem o Museu da Marijuana Tem algumas informações espalhadas, a gente está andando, lendo Aqui por exemplo tem, temos folhinhas e umas explicações sobre elas aqui, ó Femininas, são cannabis femininas Aqui tem alguns recortes de jornais, explicando sobre o uso medicinal Sobre como é feito o plantio e olha que interessante Cédulas feitas de papel de canha Eles falam que a cannabis também ajuda no tratamento de viciados em heroína Colocaram um boneco aqui pra retratar isso A maconha foi legalizada aqui no Uruguai em 2013 Durante o mandato do Mujica E ele fez isso por questões de saúde Pelo uso da cannabis no tratamento de diversas doenças E também pra controlar o tráfico O funcionário aqui da loja está me mostrando que essas são as marihuanas vendidas nas farmácias E que elas são pra uso recreativo sim, não são só medicinais Mas elas são muito mais fracas do que as que são plantadas nas residências dos uruguaios Isso aqui é uma cerveja que vende dentro da lojinha de artesanato Apesar dela ter uma florzinha da maconha na garrafa e ser feita com ela, parece que não tem efeito Saúde Música Durante a nossa passagem por Punta Del Leste A gente foi surpreendido por uma intervenção artística no principal cartão postal da cidade Vai durar 48 horas só, depois eles vão lavar Quem fez isso foi o artista argentino Alfredo Segatória Ele teve autorização Música A senhora da candelária E vários azulejos que são deixados por devotos Que agradecem graças alcançadas, curas de doenças, milagres É bem interessante parar, toda hora alguém vem aqui e faz uma oração Música Música O sol finalmente saiu aqui em Punta Del Leste Então a gente resolveu conhecer todas as praias da cidade uma vez E a primeira parada foi na Plá de Amansa Ela é uma praia de longa extensão Tem água salobra, né, banhada pelo rio e pelo mar Então a pele não fica grudando tanto A praia tem excelente infraestrutura de restaurantes, boate, hotéis aqui perto Estacionamento gratuito E tem um pier com vistas pra Isla Gorite Que é muito bonita também Música Música Deixa eu falar um pouquinho de preços aqui em Punta Del Leste Foi uma das cidades que eu confesso serem as das mais caras que eu já visitei na vida Aqui, pelo menos nos pontos principais da cidade É muito difícil você achar alguma coisa abaixo do equivalente a 30 reais Isso vale pra sanduíche, vale pra prato Prato então nem se fala Isso aí ultrapassa os 50, 60, 70 reais Duas canecas de chupo saíram por 80 reais É extremamente caro Existem alguns lugares que você consegue Algumas lanchonetes assim meio mais escondidinhas Se você consegue alguma coisa Às vezes por, sei lá Algo em torno de 25 a 30 reais por um sanduíche O legal é que vem bastante comida Se você não come tanto Como eu e Gisele, por exemplo Era perfeitamente possível dividir um prato pra dois Mercado Nossas compras A gente fazia compra assim de coisa pequena pra casa Tipo Comprar umas latinhas de cerveja Um franguinho pra fritar à noite E sei lá Um pão E algumas frutas 80, 100 reais O preço da cerveja na orla De Punta del Leste No Uruguai É de aproximadamente De aproximadamente De 190 pesos Per 30 reais Per garrafa Por garrafa Mas não vale a pena Você não pode beber muito sem gastar muito Porque você não pode beber muito sem gastar muito Mas tem uma notícia boa também com relação aos pagamentos Das coisas aqui Não só em Punta del Leste Mas como no Uruguai Sempre que você usa o seu cartão de crédito ou débito Um percentual de desconto entre 18 e 22% É aplicado automaticamente na sua conta Então vamos supor que você bebeu, comeu com seus amigos Deu 100 reais a conta Na hora que você vai pagar no seu cartão de crédito Ela vai bater 78 reais no cartão Pelo que a gente percebeu na bandeira Visa Isso acontece instantaneamente Já na Mastercard parece que isso vai ser aplicado quando a fatura fechar Não é alguma coisa que você precisa pedir para o garçom Aplique o desconto aqui Não, é automático Passou no crédito ou no débito Esse desconto vai ser aplicado Isso pelo menos está acontecendo em janeiro de 2020 Não sei até quando isso vai valer Mas se você está vindo para o Uruguai Muito depois desse vídeo ter sido gravado Confere com alguém que já tenha vindo recentemente Tudo mais Ou até mesmo na hora que você estiver aqui Você pode perguntar para os prestadores de serviço Se eles estão aplicando esse desconto automaticamente ainda Porque vale muito a pena Mesmo você pagando IOF de 6,38% no seu cartão O desconto no final vai ser muito bom 130 pesos Ou 38 reais Ou 9 dólares Ou 8 euros Cada um Sim Você escolhe qual moeda você vai pagar A Casa Pueblo foi construída por Carlos Vilaró Um uruguai que viajou o mundo inteiro Inclusive o Brasil É considerada uma obra de arte vivível Digamos assim As pessoas vêm aqui para curtir o pôr do sol Onde é lido um poema Na velocidade em que o sol se põe Se você quiser algo mais reservado Você também pode assistir o pôr do sol Nos arredores da casa Do lado de fora Sem ter que entrar E concorrer a espaço com um monte de gente Porque o lugar fica muito cheio Aí se fosse Ah, não era a cabeça de um cara E as transmitia por todos os sitios Onde transitavas Os mesmos braços de ouro Que ao desperezar te iluminam no cielo Ao estirar-se aos costados Em ti e nas sierras Ou apuntando hacia baixo Lamiram no mar O último lugar que viemos visitar Aqui em Punta del Leste É a Fundación Pablo Atchugarí Que é um parque de esculturas Na verdade São 57 esculturas Espalhadas por um jardim Muito bonito Quando você programar a sua viagem Para Punta del Leste Entra no site da Fundação E dá uma olhada na agenda Porque frequentemente Eles fazem concertos Shows Oficinas E é bem bacana Ontem mesmo à noite Aconteceu um concerto de piano aqui Bom, o conteúdo desse vídeo Foi filmado em 4 dias De roteiro aqui em Punta del Leste Se você gostou Não se esquece De dar um like aqui no vídeo Se inscreve no canal Segue a gente também Nas redes sociais Nós estamos no Facebook No Pinterest No Flipboard No Instagram E eu aproveito também Para deixar aqui na descrição Desse vídeo Os links de serviços E produtos que nós usamos Durante nossas viagens Tem também uma página aqui Só com cupons de desconto Para quase todos eles Então você consegue economizar bastante Se seguir a gente também Nessas páginas Nós agora pegamos nosso carrinho Vamos para a barra de valizas Que fica mais ou menos A umas 2 horas daqui E se tudo der certo Nós contaremos para vocês também Nos próximos vídeos Um grande abraço pessoal E até o próximo Boa noite 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 Obrigado.